O meu assunto hoje é o preço da gasolina e a caristia no Brasil. O governo Bolsonaro é um governo fraco, né? Ele entregou o orçamento para o centrão aqui na casa e são 16 bilhões e meio de orçamento que faz com que se domine aqui a pauta que ele quer que não seja aprovada. E nem isso dá certo porque chega no Senado e a pauta que ele aprovou aqui não prospera. Então é um governo fraco, dominado pelo Congresso Nacional, mais notadamente pelo centrão. Isso politicamente é voz corrente, nem todos gostam de dizer. Mas deputados e deputadas sabem que digam a verdade. Agora, a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleide Hoffmann, tem qualificado o próprio presidente Bolsonaro como um frouxo e eu concordo com ela. Nós temos, além de estar este governo, raptado pelo centrão no Congresso, uma economia completamente recessiva. O Paulo Guedes não consegue tocar a economia, prometeu que fazendo recessão econômica ia gerar emprego. Nunca vi um economista falar tanta bobagem de algo tão desmentido. O Brasil cresceu exatamente quando aumentou a renda do povo, a renda do trabalhador, aumentando o salário mínimo, colocando o programa Bolsa Família, colocando recursos, colocando orçamento para o pobre. Aí o Brasil cresceu. O governo Bolsonaro faz o contrário, Paulo Guedes faz o contrário. E além da economia recessiva, ele consegue uma inflação galopante, uma carestia desenfreada. É claro, dolarizou a economia, dolarizou a gasolina. Eu fui no posto outro dia, aliás, achei que ia encontrar lá o Eduardo Bolsonaro falando de preço de gasolina, mas não vi lá nem ele, nem nenhum bolsomínio, para reclamar que a gasolina já está em R$ 8,00. Diz Léo de Brito que lá no Acre já está chegando a R$ 10,00 um litro de gasolina, R$ 11,00. É o preço de uma gasolina, é um governo frouxo. E ele reclama da Petrobras, como se ele não tivesse nada a ver com isso. Deputado Érica Cocay, eu peço mais um minuto, porque esse presidente Bolsonaro, ele é o responsável pelo conselho da Petrobras, ele que nomeia. Por que o frouxo não determina, portanto, que haja outra política de controle de preço da Petrobras? Deputados, é um negócio completamente descabido, só mostra a frouxidão desse presidente da República. Ele não tem coragem de resolver um problema dessa carestia, tudo ele joga a culpa no outro. Agora a culpa é da guerra, mas a culpa já foi dos governadores, dos prefeitos, agora é da guerra. Ele, frouxo, não tem culpa de nada. Por que ele não faz como fazia a presidenta Dilma? Que fazia, sim, por ser uma estatal, uma empresa pública brasileira, portanto, dos brasileiros, ela não tem que ter um lucro para distribuir dividendos para os grandes acionistas e banqueiros internacionais, não. A Petrobras tem que ser uma empresa estratégica que também faça o pressuposto do controle de preço do Brasil para baixar a inflação. O presidente Bolsonaro, larga de ser frouxo. Você ameaça demitir o presidente da Petrobras, demite coisa nenhuma. Esse presidente frouxo ameaça. Agora, outro dia, Padre João, é um negócio tão absurdo. E esse Bolsonaro, agora, outro dia, estava incentivando greve de caminhoneiro, Júlio Delgado. O presidente Bolsonaro falando, agora vai virar líder de greve dos caminhoneiros para ver se os caminhoneiros resolvem o preço da Petrobras. Deixa de ser frouxo, Bolsonaro. É impressionante. É, Eric, eu termino. Mas eu fico impressionado de ver e pergunto onde estão os bolsominios. Cadê o Eduardo Bolsonaro, que ia no posto de gasolina todo valentão, falar que o preço estava caro? R$ 2,50 no governo da Dilma. Ele dizia que estava caro. Ia lá no posto. Teve, aliás, uma bolsominio, parece que arrependida, agora que deu escândalo. Nossa Senhora, fez um escândalo no posto de gasolina, a mídia toda deu a Globo. Olha lá a gasolina R$ 2,50. Que escândalo de rumo a Dilma. Aí deram o golpe. E no golpe estão fazendo o quê? Entregando a Petrobras, dolarizando a economia. É isso que nós estamos assistindo no Brasil. Mas olha, sinceramente, a Gleis Hoffman tem razão. É um frouxo esse Bolsonaro. Ele não tem a coragem de pegar o boi pelo chifre e baixar a expressão da gasolina. Para de julgar a culpa nos outros. Eu acho que o Congresso Nacional tem que parar de passar a mão na cabeça de Bolsonaro e dizer claramente, se ele quisesse resolver esse problema, ele já tinha resolvido. Não resolve porque está sob interesse dos grandes acionistas e do capital financeiro internacional. Eu termino dizendo o seguinte. Ele está fazendo um acordo agora com os Estados Unidos para mandar óleo bruto mais barato, para baixar o preço da gasolina. Nós, Estados Unidos, e não faz isso aqui no Brasil. É por isso que o povo brasileiro já está farto desse governo Bolsonaro. Isso está terminando, isso vai acabar. É um pesadelo que o Brasil não aguenta mais. Fora Bolsonaro. Érica, Minas Gerais está num problema sério, eu vou repetir aqui, de greves agora. O governador Zema é outro. Só sabe julgar a culpa nos outros. É a alma gêmea, eu já falei aqui, do Bolsonaro. Agora tem greve de polícia, greve de professor, greve da saúde, greve de tudo. Greve em Minas Gerais toda paralisada. E o governador Zema também não resolve esse problema. Então lá em Minas a gente fala o seguinte. Fora Bolsonaro, leva o Zema junto. Fora Zema, leva o Bolsonaro junto.